Do outro lado não existe mais fim E os problemas daqui do outro lado não tem Do outro lado não existe mais dor E ninguém sem amor do outro lado não tem Do outro lado o princípio e o fim Vamos ver ao subir para a glória de Deus Do outro lado vai ter festa de amor Com canções de louvor Do outro lado é sério Do outro lado vai ser tão diferente Divisão entre crentes Do outro lado não tem Do outro lado as denominações Sem princípios padrões Do outro lado não tem Do outro lado o princípio e o fim Vamos ver ao subir para a glória de Deus Do outro lado o princípio e o fim Do outro lado é sério Do outro lado o princípio e o fim Vamos ver ao subir para a glória de Deus Do outro lado o princípio e o fim Vai ter festa de amor Com canções de louvor Com canções de louvor Do outro lado é sério Do outro lado é sério Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto